Alô, meu jovem! Você gosta de jogar? Quer experimentar o jogo novo? Tem certeza? Vamos lá! Super Maria 6 pode ser jogado em qualquer lugar do Brasil No Amazonas, no Acre e no Rio de Janeiro Claro, você vai escolher o Rio de Janeiro Ela tem uma arma de fogo Ela atira todos os seus olhos Ela cospe fogo Tem um raio horroroso que sai de suas mãos E tem um bastão mágico! Vamos começar! Mas tenha cuidado! Usar os poderes de Maria 6 não é assim possível Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O que é isso? O que é isso?